Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos pro tutorial da maquiagem invertida Na verdade esse tutorial é meio feio Por quê? Eu fiquei uma manhã inteira, gente, pra tentar fazer Fiquei uma manhã inteira Fui a sobrancelha duas vezes, vocês vão ver Tô passando a base Os produtos vai tá tudo lá no blog, tá gente? Entra lá pra vocês verem que agora Eu tô postando no blog Então eu passo mais ou menos uma camada de base Deu muito trabalho, gente Se a maquiagem for o ó E ela é meio feio Por isso, porque eu achei que ia ser fácil Não foi fácil A gente vai esconder a sobrancelha Pega um sabonete úmido Eu não vou mostrar muito o passo a passo Porque essa parte demora muito Mas o que a gente faz? Pega o sabonete Passa, pega um pozinho Depois eu deslinco um pouquinho de base É melhor uma base cremosa Uma coisa em pasta, um corretivo Porque essas bases muito líquidas É mais difícil pra esconder Aí você faz várias camadas Tô deixando o vídeo mais rápido possível Porque se eu coloco o vídeo grande Vocês não assistem, né bebês? Lindas E aí eu tô colocando o vídeo bem pequenininho Vem com o sabonete de novo se precisar E o corretivo lilás Esse é um corretivo lilás cremoso É ele que vai esconder a sobrancelha Porque ele que neutraliza o tom da sobrancelha Então gente, essa maquiagem aí foi babada Que eu fiquei um dia inteiro fazendo essa palhaçada Passo corretivo agora, né? Já deu uma escondida bem melhor Mas isso daí, gente Da sobrancelha que eu tô falando Demora muito Você tem que fazer várias, 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 várias camadas Essa sombrinha aí, meio avermelhada Ela é uma paletinha de kit De um kit pra sobrancelhas Então, é bem bonita Só que ela não pega muito Então se você quiser fazer uma maquiagem assim Eu indico que você faça com a sombra mais forte Mais viva, tá? Agora eu vou passar um douradinho Que é dessa paleta Dye Magic E um iluminadorzinho por cima Essa maquiagem do olho é bem simples E eu quis fazer uma coisa neutra Mas eu acho que se você fizer uma cor mais colorida E tal, acho que aparece mais Aquela mesma paletinha de sobrancelha Eu vou pegar um pouquinho do marrom Só pra escurecer um pouquinho Essa maquiagem é inspirada na Niki Tutorials Eu vou deixar o tutorial dela aí embaixo Pra vocês verem a minha inspiração E agora vamos pro delineador, né, gente? O delineador Black Track da MAC Esse delineador é em gel Então eu passo ele E depois venho fazendo o gatinho Com o delineador em caneta Esse delineador em caneta é da Essence de Pós Mas se você tiver alguma dúvida Vai tá tudo lá no blog Coloquei os cílios Passa um pouquinho de blush É que eu fico meio confusa se passa do outro lado ou não Acabei passando E vamos pra sobrancelha Tem que medir mais ou menos o tamanho da pálpebra Por quê? Porque eu fui fazer E eu acredito que eu coloquei a sobrancelha muito lá pra baixo Sabe? Agora eu tô vindo com aquela sombrinha Que a gente passou O douradinho A mesma coisa que a gente fez do outro lado Só que eu achei que ela ficou um pouquinho escura E ficou muito embaixo Então assim Eu tava fazendo nessa parte Mas eu não tava gostando Eu tava com ódio Porque eu pensei Eu fiquei uma manhã inteira nessa palhaçada E não vai dar certo Fiquei com hora e vai Então a gente faz a mesma coisa do outro lado Ali eu escureci um pouquinho no canto com o marrom Mas eu também não gostei Eu vou tirar depois Ficou uma merda Venho com o delineador Faço o gatinho também Tem uma criança gritando ali, gente Que legal Aí eu passo um lápis preto na linha d'água Faço o gatinho Não gostei desse esse brancelha, bebês Não gostei, sou sincera Depois que a gente faz a sobrancelha Venho com um corretivo assim Pra iluminar, sabe? A parte de baixo E um toque especial dessa maquiagem É esse puxadinho Que fica no canto do olho No canto interno do olho Porque ele que vai dar a impressão Que o cílio está de cabeça pra baixo Passei a máscara só Nessa parte dos cílios inferiores O outro cílio Cílios superiores Eu não passei nada Esses cílios é bem grande Eu acho que se você colocar um menor Vai ficar melhor Aí que eu vi que eu queria tirar Eu falei, ah, vou tirar essa palhaçada bem aqui Passei um lencinho umedecido Tirei a sobrancelha Aí depois eu fui tirando um pouquinho mais Da parte da sombra Porque eu achei que a pálpebra Tava muito, muito grande Então vamos lá de novo Peguei o corretivo Passei E agora eu tô fazendo a sobrancelha Bem mais perto Do olho Assim como se fosse O meu olho Esquerdo Entendeu? Aí eu venho com a sombrinha mais clara Venho desenhando mais ou menos Passo o corretivo ali na pontinha Pra iluminar E agora eu venho fazendo os risquinhos Tá vendo que eu tô fazendo os risquinhos? Tô fazendo o risquinho com o mesmo pincel Com o delineador em gel Tá vendo? Aí depois eu vim e esfumei ali Mas assim Ficou melhor Só Ficou um pouquinho mais claro Essa sobrancelha do que a minha sobrancelha normal Porque senão ia ficar marrom, gente Ou ia ficar preto, né? Na verdade E é isso Esse foi o tutorial fail de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal Deixa o seu like Confere os outros vídeos, tá bom? Me fala aqui embaixo Qual o nível de dificuldade Que você acha que essa maquiagem tem Um grande beijo E até a próxima Tchau